E a Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no PIN. É verdade, pé de pano. Em todas as formas de pagamento, ela passa vergonha. Samsung Pay, Google Pay, ela paga até pelo celular. Ou também passa vergonha naquele carnezinho ao estilo Luísa Trajano, bem gostosinho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, e isso aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento. Ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre a dita jornalista, em grande aspas, Amanda Klein. Vamos ver aí. ... esse embate entre Executivo e Supremo Tribunal Federal. Aí eu me refiro especificamente a impeachment de ministros do STF e depois a essa pauta aventada pelo próprio presidente Bolsonaro de ampliar o número de cadeiras no Supremo. Como é que o senhor vê esses dois temas? Essa mulher só sabe falar do Bolsonaro. É verdade, pé de pano. E você sabia que ela até é casada com o marido bolsonarista? Infelizmente, o Senado e a Câmara foram muito lenientes e se calaram, silenciaram. Foram omissos sobre realmente um diálogo com o Supremo Tribunal Federal, que nós vemos fazendo diversas interferências. Só nos atos do Executivo passaram de 150 ações que foram questionadas e suspensas. Muitas vezes, pautas que... Olha a cara da Amanda Klein! E o Wilson pede pano, totalmente imuda, perigosa até gaguejar. E também está insatisfeita com o que ele está falando. Por exemplo, passavam na Câmara do Senado, como recentemente o aumento dos enfermeiros e enfermeiras no Brasil. E o Supremo Tribunal brepou. Isso não se via no Brasil. Não existe nenhum revanchismo, nenhum sentimento ruim sobre o STF. Ela ficou até muda. Você viu só pé de pano. Passou outra vergonha. Como disse pé de pano, no débito, no crédito... E até no Pix! Sim! E até no Pix, que inclusive foi o Capitão Bolsonaro que criou o Pix, né? O Pix foi criado no governo de Jair Bolsonaro. E ela passa vergonha até naquele carnezinho Magazine Luiza. Aquele carnezinho bem gostosinho. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários e quero saber. Também é muito importante você se inscrever no canal do Pé de Pano para mais vídeos como este aqui. Procure nas redes sociais. Patinha de Pano. Patinha de Pano. Aqui mesmo no Instagram, o Pé de Pano já tem 70 mil seguidores. E ele merece ganhar muito mais seguidores. O Pé de Pano está sempre mostrando coisas bastante bacanas aqui nos perfis dele. Então vale a pena conferir. Como, por exemplo, tem esse aqui que é o Show do Milhão. Vamos dar uma olhada aqui no Show do Milhão. A Pergunta do Milhão. Pergunta é qual o nome do candidato à presidência pelo PPB? É Padre Kelson? É Padre Kelvin? É candidato padre, Padre Kelman. A Soraya não sabe responder. É verdade, Pé de Pano. Padre Kelson. O quê? Kelvin. Isso. Como? Padre candidato padre. É, tá bom. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mas eu gostaria que você comentasse a opinião sobre tudo isso. Deixem o like, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Isso eu não vou admitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.